Galera, antes do vídeo começar, mano, gostaria que você se inscrevesse no canal, que desse aquele like maroto e que ativasse o sininho, mano, pra você não perder nada aqui do conteúdo Microsoft. Se já se inscreveu, mano, se já deu like, vambora pro vídeo, né, rapaziada? Fala, galera, o Microsoft na área trazendo pra vocês mais um vídeo de... Bugou aí, né? Mas não é nada disso, não. Aqui, ó, quem tá falando é o Biluco Mistura. E eu vou falar pra vocês uma... Uma... Eu vou falar... Pra... E eu vou falar pra vocês uma coisa, hein, galera. Sabe o que eu vou fazer agora? Agora. Agora eu tô descendo na casa do Microsoft e vou invadir a casa dele. Por quê? Ele está em live e a gente vai invadir a gravação dele agora. É, porque ele está chegando a 500. 500k, rapaz. E a gente vai invadir essa live dele, fazer uma bagunça geral. E eu vou levar um presentinho pra ele lá, que só vocês vão acompanhar comigo aqui agora. Então, para logo o que você tá fazendo, se inscreva no canal e deixa aquele dedo no like nervoso no canal dele e no canal meu também. E não esquece, não. Então, bora comigo? Bora. Vamos aparecer lá, invadir. E bora que já tá demorando demais. Bom, galera. A gravação vai ficar assim. Aí, ó. O que eu suporte do celular aqui. Estão treinando a minha cara aqui, né? A gente vai descer na casa do Microsoft. É tipo uns... Uns 5 minutos daqui. Estão chegando lá já. Eu saí de casa agora. Como vocês podem ver. Vai tremer pra caramba. Eu coloquei o celular no modo ali esquisito. Igual o Ninja pra gravar isso aqui, sabe? É. Vamos invadir lá, né? Deixa eu prestar atenção aqui. Tem que ter preferência e ninguém dá. Então, vamos devagar aqui. Bom, o Mark tá chegando aí, né, cara? A 500k. Tem um cara carregando a questão ali. O cara tá chegando a 500k, velho, meio milhão. Você sabe o que significa isso, galera? Meio milhão. É muita coisa, galera. Meio milhão é muita coisa, cara. Ah, e só vocês aí, inscritos no canal. Os inscritos pró aí que tá bem há mais tempo. Até há mais tempo do que eu. Sabe como é que foi a correria, cara? É uma batalha o cara chegar a 500k. O cara inventa aí, rapaz, de fazer essas historinhas que tem no Forza. Ah, cara, são muitas coisas, cara. GTA. Quem acompanhava ele aí no GTA no comecinho, cara? É. Tem a galera também do LFS. Tem muita coisa, cara. Carmecânico. Puta que eu pariu. O Michael é o prepulsor de todos os procurados aí, cara. Você viu isso? É um buraco que eu passei. Vou voltar a câmera pra cá, ó. Aí. Tá até melhor agora, hein? Rapaz, um quebra-molaço. Porque eles colocaram um poste dentro e depois colocaram, passaram cimento, depois passaram asfalto. Só pode. Então, como eu tava falando com vocês aqui, já que o Mike chegou aí a 500k, cara, rapaz, a gente tem que comemorar, né, velho? Porque o cara é parceiro demais. É amigo meu. Eu tenho as privilégios de ter conhecido ele primeiro que vocês. Já sei dessa caminhada desse camarada aí. E eu sei que ele é chorão, velho. Então ele vai chorar. A gente vai chegar agora. Chegar chegando, invadindo, tomar de assalto na casa dele. Chegando, invadindo a gravação dele lá. Foda-se. Ele vai xingar ou não vai? Esse vídeo aqui, na hora que tiver no ar, a gente já vai tá rindo já. Ô, ô, será que não? Então, é um vlog, eu acho que vai ficar bacana, hein? Eu tô aqui no meu palio nervoso, chinesinho, brutão, fino do fino. Agora tem que tomar cuidado aqui, não vou dar seta, não. Detesto dar seta. Então a gente vai chegar lá. Tá vendo? Já há quanto tempo aí já? Eu não sei. Mas tá chegando. Já andamos metade do caminho. Ele não mora tão longe da minha casa, não, sabe? Aproveita, rapaz. Vai lá se inscreve no meu canal, cara. Eu tô pedindo aí com humildade. Tô afim de bater 10 mil caras. O cara chegou a 500, eu tô querendo bater 10k. Ah, que humildade, ó. 10k. E graças a Deus, tem uma vaga. Tem uma vaga lá, galera. É difícil demais arrumar essa vaga aqui. Ó, Deus do céu, Berg. Vamos embora? Tá chegando? Chegamos aqui, ó. Só estacionar na porta, na cara do sapo, hein? Na cara... Ah, o cara colocou uma moto aqui. Tá de sacanagem. Tá de brinquedo chute mi, cara. Tá de brinquedo chute mi, cara. Ô, meu pai. O cara colocou uma moto. Logo na onde a gente vai parar, velho? Ah, aí não, pô. Vamos fazer uma manobra aqui, hein? Para lá. Aí, galera. Chegamos agora. Olha quem tá aqui, ó. Senhora Soft. Chegamos, olha o bug ali. Eu nem fechei aqui, não. Senão o bug vai fugir. Vai, não? Ah, não. Ele tá preso. Tem roupa no varal. Tem roupa no varal, bug? Então você fica aí de... Olha o bugão aí, ó. Olha aí, bugão. Invadimos. Licença aqui. Olha quem tá aqui. O que é que você tá vendo aqui, velho? Ah, velho, você viu, pô? É aí, ó. Azul. Nossa, valeu, velho. Obrigadão, velho. Caramba, velho. Isso que isso dá hora, velho. Aí, ó. Aí, ele não gostou do presente, não. Ele quebrou. Nós usou nessa aqui. Eu vou tomar água aqui direito, velho. Obrigadão. Você já parou a live? Acabei de parar. Não era pra você parar a live, não, pô. Por quê? Por que não, pô? Nossa, caralho. Olha, 750 mil. Ô, Zói. Você tá gravando? Eu não tô gravando. Por que que você põe o parado aqui que você vai ver? Top pra caramba. Coloca aí. Espetou? Ah, velho, parça. Volta lá o vídeo, velho. Pera aí. Oi, gente. Pera aí. Já volto, tá? Abre lá. Assim, sim. Olê. Ah, mano. O que que tu tá arrumando? Vem cá. Parço. Fala, galera. Maicon Soft na área Fala galera 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 Maicon Soft na área Já vi troceta as vezes Salve salve, tô passando aqui Maicon Para parabenizar você mano Por esses 500 mil suíteis que é uma marca Muito grande que todo mundo sonha Em atingir essa marca Mano é muita pessoa 500 mil pessoas Imagina você colocar isso num quarto Nem cabe num quarto né mano Mas também eu queria estar agradecendo você Por ser essa pessoa gentil Humilde, parceira, amigável, extraordinária Simpática E agradecer você Por tudo que você está fazendo por mim Pelo meu canal Ajuda que você me dá Não desisto mesmo chegando em último Porque sempre eu chego em último Mas mano, eu estou com carinho Dando por você no meu coração Não quero que essa amizade nunca acabe E que essa amizade continue Por anos e 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 anos Muitos anos E mano, se falar que você é um cara Foda velho Que continue desse jeito que você é Converse com todo mundo Não deixe nada te abalar Entendeu mano? Você pode contar comigo que eu vou estar sempre aqui É nóis Mike Você tá ligado né? Esse curirinho aí Cabeça de lâmpada Sabe que a gente zoa você assim Mas a gente te ama É nóis Mike Tamo junto E aí Mike Que horror Que horror Parabéns E aí Mike Aqui é o Relâmpago E eu tô aqui pra te parabenizar Pelos 500k Parabéns Cara Tu merece muito Desde que eu entrei aqui nos procurados Sempre foi muito legal comigo E com todo mundo Então é isso Ultimamente eu tô conseguindo Polar tanto aí com a galera Mas daqui a pouco Isso vai mudar de novo Então um grande abraço aí Mike Parabéns Cê é louco hein menino soft Nossa Mano Cara 500k velho Vamos falar mais bonitinho né Vamos deixar mais bonitinho essa expressão Meio milhão de inscritos Caramba mano Só de pensar que quando eu te conheci Cê tinha menos Cê devia ter no máximo No máximo uns 50k de inscritos aí Te acompanho já há um tempo já E mano Desde que eu conheci você né Que eu fiz aquele recrutamento lá atrás Pra participar dos procurados aí Mano Eu realmente pude ver O quão gente boa você é O quão pessoa Tipo Da hora você é mesmo mano Se a gente precisa de ajuda Cê tá lá É Cê é um cara parceiraço mesmo Eu ainda não te conheço pessoalmente Ainda tenho essa vontade Vou Vou realizar isso E Cara Simplesmente eu só tenho a agradecer mesmo mano Por tudo que cê já me proporcionou Tá As alegrias As gravações Tudo Em vídeo E Mano É isso aí Parabéns mesmo mano Pelos 500k É Agora rumo a um milhão hein mano Se precisar Tão aí Valeu É nóis Tamo junto Soft Parabéns mano Pelos seus 500k Mano Eu quero dizer que Cê merece muito isso Por ser o cara humilde que você é Por acreditar nas pessoas Por ajudar todo mundo E assim Todos nós que mandamos o vídeo aí Que mandou o áudio Vai tá sempre com você aí Te ajudando pra tudo que você precisar mano Eu sou novo aqui Nos procurados Mas já tenho muita Muita consideração com você mano Você é 10 Você é 10 Você é 10 Você é da hora demais mano E é isso E é nóis mano Parabéns Olha quem voltou Olha quem tá no volta Acudando a voz E aí Michael Olha só onde tá indo 500k mano 500k cara Tu chegou a 500k Pô Te conheci lá com uns 200 mil Me inscritos agora 500k mano Pô Parabéns pela conquista aí cara Tudo de bom pra você mano Pô Continua assim Chega a um milhão Eu tô sumindo por problemas pessoais Mas cara Tu é Tão pica Entendeu Mano Michael Soft Mano meus parabéns Hoje você tá chegando a marca De meio milhão de inscritos mano A gente sabe Que não é fácil Chegar até onde você chegou hoje Que a caminhada É complicada Gravar vídeo Todo esse esforço Que você tem Hoje tá sendo recompensado Com essa marca De meio milhão de inscritos E quem sabe Logo mais um milhão Vem a placa de um milhão E um dia A de 10 milhões Porque você merece mano Todo esforço Vai ser recompensado a você mano Ó Continua sendo essa pessoa Humilde que você é Você é uma pessoa Muito humilde Uma pessoa que todo mundo Que vem pros procurados Você abraça E faz com que essa pessoa Se sinta parte da nossa família Dos procurados Continua essa pessoa humilde Que você sempre foi Traz alegria e sorriso Pra seus seus fãs aí Que sempre estão te assistindo E te acompanhando Mano meus parabéns Por tudo que você tem Tudo que você ainda vai conquistar mano Valeu E aí Michael Beleza? Cara Eu não conheço Mas eu soube que você tem um canal De meio milhão de inscritos Tá chegando nessa marca Parabéns Tá preciso conhecer né Porra Com certeza Meu parabéns Tudo de bom Boa sorte do canal Não perde a paixão Porque a galera que tem canal no YouTube Vira e mexe Dá um desbate psicológico Tá uma desanimada né Eu sei como é que é isso Não para meu Segue em frente Boa sorte Parabéns de coração É isso aí É isso aí Michael Parabéns Pelo meio milhão de inscritos E em breve E em breve quem sabe Quem sabe aí Quem sabe não né Com certeza Em breve a gente vai estar comemorando Um milhão de inscritos Então é isso aí Michael Parabéns E tamo junto Fala Microsoft Meu parceiro Fala Microsoft Gostei do teu arroba hein Curtiu né É o careca mais famoso do Brasil Agora com meio milhão É meia milha de seguidor É o que É dez maracanas lotado Muita gente Gente demais Mano Valeu demais Por toda a moral que você me deu Por tudo que você já fez por mim Parabéns Você merece milhões e milhões de inscritos Cafajestano também quer mandar um salve Cara Como esse cara aqui Como eu também Começamos do zero Eu sei que você também começou do zero Parabéns Muitas felicidades aí Precisar do Cafajestano Só entrar em contato Vamos pra cima Você não tem vídeo É nóis Foguete não tem ré Então só vai Valeu Passando aqui Só pra te parabenizar Por 500 mil inscritos aí Que logo logo Um milhão chega aí Você é merecedor de tudo isso aí A conquista sua É a nossa também A gente que acompanha A gente tá sempre presente aí Sempre trocando a ideia Parabéns pro Mike Parabéns pra você Marcos Beijo Tchau Então é isso aí Irmãozão Tudo de bom Tamo junto Forte abraço aí Que Deus te abençoe E continue te abençoando diariamente Né Fui Ficou soft Parabéns mais uma vez E parabéns E parabéns E parabéns E parabéns Que você merece Mano É nóis Tamo junto Fala mais Parabéns Meu querido Tá ligado Que eu gosto muito de você Nós é irmão Chegou aí a 500k Muito obrigado Por tudo que você já fez por mim Você é 10 Você é amigo Grava junto Você é amigo pra todas as horas Já me provou várias vezes Que você é meu parça Chegou aí a 500 mil Vamos chegar aí a 1 milhão E é isso aí mano Bora gravar junto Tem essa amizade que a gente tem maravilhosa E é nóis Mano Gosto muito de você Tamo junto É nóis Valeu E fui Fala Maicola Trancando De total Meu parceiro Mano Hoje é um dia muito especial Pra você aí Você tá chegando Com seus 500 mil inscritos Tá ligado Eu sei mano Mais do que ninguém Que você Sempre lutou muito Pra chegar onde você tá E cara Eu conheço você Eu sei o coração bom Que você tem E eu sei o quanto Você merece E tá hoje no lugar Que você tá Chegando nos seus 500 mil inscritos Sem passar Por cima de ninguém Nunca pensando só em você Sempre pensando No seu grupo Como um todo Pensando em todos A sua volta Então cara Isso é a prova De que quando a gente Faz o bem De quando a gente Trabalha com o bem Com o amor no coração Deus derrama Uma chuva de bênção Sobre a nossa vida Então cara Muito obrigado Por tudo que você fez Pra mim Muito obrigado Por tudo que você faz Por todos E mano Parabéns Por alegrar a vida De muitas pessoas Que através dos seus vídeos São transformadas Tá ligado Que Deus continue Te abençoando sempre Você continue Sendo essa pessoa Cheio de amor No coração Sendo esse cara Carinhoso Com a sua família Com a sua esposa E com os seus amigos E cara Eu pretendo ainda Ver você Muito maior do que isso Com o dobro Com o triplo Com o quadro Dessa quantidade de inscritos E sempre mantendo Tá ligado Essa humildade Que você tem Esse amor Que você tem No coração Que é de uma Dimensão enorme Tá ligado Então mano Tamo junto Que Deus Te abençoe Que você nunca Vem esquecer Da onde que você é Da onde que você veio E que nunca esqueça A importância de Deus Em tudo isso Que você conquistou Na sua vida Beleza Meus parabéns Meu irmão Que Deus continue Te abençoando Tamo junto É irmão Aí entra os caras Aí eu li Eu queria te dar Os parabéns Primeiramente Mas acima de tudo Eu quero agradecer Agradecer você Cara Por quê? Hoje Eu nunca imaginava Isso aqui Eu Mexendo com Com o youtuber Por sua culpa Tudo que eu sei hoje Eu agradeço a você Tudo, tudo Agradeço você Você me ensina Você que me direciona Aí todos os dias Tá sempre dando Aquele toque Então esse vídeo Que eu tô fazendo aqui É mais é pra agradecer A você Por participar Da minha vida Porque quando a gente Retomou Retomou a nossa amizade Aí que a gente tava Deixou Ela parada Um tempo Cara Porque Eu casei A gente Cada um foi pra um lado A gente foi vizinha Aí muito tempo Mas Ela retomou forte Aí Você tinha o que? 150 mil inscritos Isso foi esse ano Pra você ver O crescimento estrondoso Que você teve aí Então esses 500 mil Que tão chegando Aí agora Cara É o fruto de um trabalho Aí difícil Cara Que eu sei O quanto que você se dedica Você se dedica Lá no discórdio Com a galera toda Tem uma paciência Assim Do cão Tem hora que a paciência Esgoda mesmo Que essa molecada aí Rapaz É só você mesmo Pra tomar as rédeas aí E pôr todo mundo No eixo Se não é o Microsoft Lá naquele discórdio Cara Se não é o Microsoft Nos procurados Não tem como Cara É você que toca o barco Pra frente A galera toda A galera toda anima É quando você tá lá Não tô desmerecendo Ninguém Longe de mim Cara Mas é porque você Cara Você tem uma luz Um brilho Que todo mundo gosta Todo mundo gosta Eu gosto De participar De tudo Cara Mas eu garanto Que todo mundo Todo Cada um Aqui Dos seus parceiros Fica assim Pô O Mike tá aqui Então não tem como Dar errado Cara Então Parabéns Esse meio Sabu Que você tá ganhando aí É só A pontinha aí Do que tá por vir Tipo É Um milhão Aí cinco Dez O céu é o limite O céu é o limite Então cara Tô deixando aqui Esse forte abraço E esse parabéns aí Pelos seus Quinhentos Cara Que você merece demais Eu sei de pertinho A sua luta A luta que você Tem aí Cara Pra manter Esses 500k Aí bicho O que você faz O que você passa Você tem uma família Filhos lindos A esposa aí Ó A Lê Sua mãe sempre tá aí Na correria Com você Sempre teve E pode contar comigo Pra qualquer coisa Como eu sei Que eu posso contar com você Show de bola Um abraço É nóis E continue Com esse coração Acabou não Esse cara não acabou Ele mentiu Se as pessoas soubessem O tamanho que é Ele mentiu Acabou não Até maior Que essa cabeça De ovo aí Esse coração Só você tem Microsoft Cara Primeiro de tudo Meus parabéns Isso aí não é Pra qualquer um Não é Qualquer um Chega nessa marca E Novamente Parabéns Por ter chego nela São Cara Meio milhão de pessoas Aí Você faz parte do dia a dia Você alegra o dia a dia De meio milhão de pessoas Cara Com seus vídeos Todo dia Né Então Cara Isso aí Não é pra qualquer um Isso aí Parabéns E eu tenho orgulho De dizer que Eu participei Eu vi O crescimento Do teu canal E eu participei Também nele E Cara Não Infelizmente Não desde o começo Mas a partir De quando a gente se conheceu Que é Um 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 acontecimento Que eu nunca vou esquecer Cara É Eu simplesmente Cheguei No discórdia Dos procurados E Cara Você me acolheu De uma maneira Que Criou a base Da nossa amizade Hoje Eu posso dizer Que a gente É amigo Que a gente é amigo E amigo Não é qualquer um Amigo É Vamos dizer assim Amigo Cara Conhecidos a gente tem bastante Mas amigos são poucos Amigos é aquelas pessoas Que a gente pode confiar Aquelas pessoas Que a gente sempre pode estar contando E mesmo a gente E mesmo a gente nunca tendo Se visto pessoalmente Eu posso dizer Que eu tenho uma amizade Muito boa Com você E Cara Isso tudo É reflexo Da tua pessoa Você é uma pessoa Muito legal Muito carismática Muito querida E isso Você transmite Nos seus vídeos E é por isso Que hoje Você já tem Meio milhão de inscritos Amanhã Um milhão E assim futuramente E cara Isso aí É É reflexo De você mesmo Cara Você merece Você tem Essa Esse público Essa quantidade De inscritos Porque você merece E Eu tô aqui hoje Cara Só pra te agradecer Por tudo Pela nossa amizade E Parabenizar Pelo teu canal Então Cara Parabéns Continua sendo Essa pessoa maravilhosa Que você é E cara Meio milhão de inscritos É só o começo Você merece Muito mais Beleza E é isso aí Cara É nóis Falou Valeu E fui Obrigada Meus parabéns Amor Pelos 500 mil inscritos Estão muito Muito felizes Por você Estão muito Orgulhosos Por você Você mereceu Cada inscritos Porque eu sei O quanto você lutou Eu sei O quanto você batalhou Tá Eu sei O quanto você é dedicado Então Em breve Vamos estar fazendo Um outro vídeo Só de um milhão Muito inscritos Deus parabéns Amor Que você merecesse Muito mais Pela pessoa E vida De você Meu filho Aqui estou Eu Para te Parabéns É mamãe É mamãe Que você A gente fica Fica muito Um milhão Tamo Tamo junto De um milhão De um milhão A gente faz A gente faz A gente faz A gente faz uma reunião Resolve Daqui Daqui É É É É nóis É nóis Cara Então agradece A galera toda Porque Não tem como abraçar Um por um Não tem Não tem Não tem Nem né cara Todo mundo Todo mundo Que estava ali São pessoas Que eu conheço Há muito tempo Né Umas que chegou Agora Mas que também Eu trato Com o maior carinho Do mundo Família gigante Família gigante Esse aí É os procurados É nóis Cara É nóis Então eu vou deixar Você tomar uma água Aí A minha ex-crise Não O cara vai se Recompor Galera Olha quem está aqui E esse aqui Participou ao vivo Agora Olha aqui Softzinha É nóis Maicão É nóis Tamo junto Tamo junto Galera Fui